E aí, Periquitations de MyLife, tudo bem? Lê Santana falando aqui, e eu tô postando esse vídeo aqui a respeito da série harmônica Esse vídeo é um pedaço de um vídeo que eu fiz, acho que o penúltimo que eu fiz Sobre o modo lead com sétima Eu resolvi pegar esse pedaço do vídeo que fala da série harmônica E postar ele separadamente aqui pra vocês Porque eu sei que muita gente queria entender, sacar o que é a série harmônica E esse pedaço do vídeo explica direitinho pra vocês aí os cálculos, como que ela funciona Então eu acho que vai ser útil aí pra muita gente, beleza? Lembra de deixar seu like aí pra gente, compartilha esse vídeo com os brothers Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, deve estar aparecendo algum canto aí na tela E lembra de se cadastrar lá no www.canaljoambemol.com Que é o meu curso de harmonia O curso tá indo super bem, uma média de uma a duas aulas por semana Os valores estão passando aí na tela, você pode ver que é bem baratinho Os planos anual e semestral tem desconto Proporcionalmente o mensal é o mais caro de todos E lá você vai ter um conteúdo super organizado Desde o básico do básico, as matérias mais essenciais do estudo da harmonia Até um conteúdo que eu já posso considerar como avançado Hoje, dia 24 de 1 de 2019 Eu tô iniciando o sexto módulo de harmonia Isso fora os módulos de reharmonização, análise harmônica, desarmonização, etc Então pausa o vídeo aí, dá um pulinho lá no www.canaljoambemol.com Faz seu cadastro, eu tenho certeza que você vai curtir bastante, beleza? Então agora fica aí com esse trechinho dessa aula aí sobre a menor melódica Que fala sobre a série harmônica Bons estudos e beijo nas tetas Imagina um instrumento de uma corda só A corda tá presa aqui, aqui e aqui embaixo rola tipo uma caixa de ressonância Pra fazer o som da corda soar legal, como se fosse a caixa de um violão Esse instrumento aí que você imaginou, ele já foi imaginado antes de você e antes de mim também Ele se chama monocórdio Agora você pensa nessa corda solta aí Se você tocar ela sozinha, a corda soltona mesmo, vai dar um dó Vamos pensar que ela tá afinada em dó Aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma régua e achar metade dessa corda certinho O meiozinho dela mesmo Você vai prender ela aí bem nesse pontinho Dividindo a corda em duas metades iguais E aí você vai tocar uma das metades aí que você isolou Vai dar um dó também, uma oitava acima Imagina que agora você quer dividir essa corda em três partes iguais Você vai lá, pega a porra da régua Mede ela lá, acha a terça parte Prende ela nesse ponto E você vai fazer soar apenas um terço da corda Vai dar a nota sol Que é a quinta justa de dó É o seguinte, você vai pegar a corda e dividir em quatro partes iguais Vai lá, pega a régua, mede Achou a metade, achou a metade da metade Prendeu, tocou Vai dar dó de novo, meu irmão Por que vai dar dó? Porque com a corda solta dá dó Na metade vai dar dó Se você divide em quatro partes Cada quarta parte é a metade da metade Tem que dar dó também Aí você resolve agora dividir a corda em cinco partes iguais Pega a porra da régua, mede ela lá Acha a quinta parte Prende ela ali no ponto certinho Tocou, vai dar um mi, meu irmão Que é a terça de dó Agora você vai dividir a corda em seis partes Mesmo procedimento Pega a régua, mede, acha a sexta parte Prende ela ali Tocou, vai dar o quê? Vai dar sol Por que vai dar sol? Você já deu sol quando a gente dividiu ela em três Porque um sexto da corda tem a metade do tamanho que um terço da corda Se a terça parte da corda dá sol A metade dessa terça parte Que é a sexta parte Vai ter que dar sol também Só que uma oitava acima E aí esse experimento continua, meu irmão Divide a corda em oito partes Tocou a oitava parte da corda Vai dar dó Por quê? Porque a oitava parte na verdade é a metade da metade da metade Divide em nove partes Pega a régua lá Mede, beleza A nona parte da corda vai dar a nota ré Agora você divide a corda em dez partes A décima parte vai dar a nota mi Que é a terça maior Por que que dá mi? Porque quando a gente dividiu em cinco Tinha dado mi A décima parte da corda tem a metade do tamanho da quinta parte da corda Se um quinto dá mi Um décimo dá mi Uma oitava acima Aí se divide em onze partes Vai dar um fá sustenido Que é a décima primeira aumentada Aí se divide em doze partes Vai dar um sol Porque quando dividiu em três deu sol Dividiu em seis deu sol Dividindo em doze vai dar sol também Só que cada sol é mais alto que o outro Tá ligado, né? E aí você divide a corda em treze partes Você vai gerar a nota lá Que é a décima terceira de dó Bom, primeira observação é que há uma relação muito interessante, né? Entre a tensão que a nota gera E a fração da corda que ela representa Por exemplo, a nota lá Que é a décima terceira de dó É fruto da corda sendo fracionada treze vezes O fá sustenido Que é a décima primeira aumentada de dó É fruto da corda sendo fracionada onze vezes O ré Que é a nona de dó É fruto da corda sendo fracionada nove vezes Isso vale para os outros intervalos compostos também Por exemplo, o mi dentro de uma oitava é uma terça Mas na oitava seguinte ele é uma décima Você fraciona a corda em dez partes iguais Você vai chegar na nota mi também Bom, o ponto legal aqui que tem a ver com a aula de hoje É que eliminando as repetições aí, né? Que toda hora tem uma repetição A gente chegou nas notas dó, ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si bemol E isso é nada mais nada menos que o modo lídio com sétima Quarto modo da escala menor melódica Isso é o som da natureza, meu irmão Uma escala absolutamente natural Gerada a partir de um processo absolutamente natural Outra coisa que eu quero comentar É que aí na estrutura da série harmônica Sempre vai rolar uma nota nova E depois uma nota repetida Vocês devem ter notado que enquanto a gente construía a série harmônica Toda hora eu falava uma nota E comentava que eu já tinha chegado nela antes Isso é inerente à lógica da série harmônica Por uma questão estritamente matemática mesmo Por exemplo, no caso do dó Ele vai aparecer um monte de vezes E cada vez que a gente acha uma nova metade da metade Você tem aquele mesmo cálculo se repetindo A corda inteira, metade, metade da 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 metade, e assim vai E isso acontece com as outras frações também Vocês viram que o sol apareceu duas vezes ou mais O mi apareceu duas vezes aí também, enfim Mas a lógica aí é que vai rolar uma nota nova e uma nota repetida Uma nova e uma repetida, e assim vai Cara, eu quero que você ouça o acorde O dó com sétima, nona, décima primeira aumentada e décima terceira Que é o modo lead com sétima Ouça, de preferência, numa referência legal Um fone, uma caixa de som, sei lá Perceba, cara, como que esse acorde Ele é interessantemente ambíguo Ao mesmo tempo que ele apresenta tensões super marcantes Super fortes mesmo Ele é repousante, sabe Ele soa estranhamente natural pro ouvido Outra coisa que eu quero comentar com vocês É uma colocação do Ian Guest sobre a série harmônica Inclusive eu já mencionei essa frase aqui no canal Ela foi mote pra um vídeo aqui no canal Porque eu acho ela extraordinária Eu não lembro em que vídeo que foi Mas procurei o que você acha Bom, deixa eu ler pra vocês Ah, o livro é esse daqui, ó Método Arranjo Volume 1 do Ian Guest O que ele quis dizer aqui? A medida que a série harmônica avança A gente vai gerando tensões cada vez mais fortes Se comparadas à nota da corda solta Começa com o intervalo de oitava Que é absolutamente consonante Depois vem o intervalo de quinta Depois vem o intervalo de terça Que é um pouquinho mais forte Daí vem a sétima menor Que é razoavelmente mais forte Daí vem a nona e assim vai O processo de amadurecimento Do ouvido musical de uma pessoa Ele se dá exatamente assim Um músico, um estudante de música Ele se acostuma ali com os primeiros intervalos A oitava, a quinta justa e tal Pessoal que usa aí o tal do power chord, né? Que só tem quinta Aí com o tempo Se esse cara for minimamente curioso Ou estudioso Ele vai começar a se interessar Por tensões mais fortes A quinta justa começa a ficar Meio tediosa pra ele Aí ele vai começar a explorar novos acordes Aí com o tempo Esses novos acordes vão começar A ficar tedioso também Aí ele começa a botar tensões Um pouco mais fortes Aí essas novas tensões Um pouco mais fortes Daí um tempo também Começa a soar normal demais E ele vai querer tensões Ainda mais fortes E assim vai indo progressivamente, cara Seguindo justamente esse trilho aí Proposto pela série harmônica Sacou? Qual que é a lógica? Acho extraordinário isso aí, meu irmão Bom, então vamos encerrar Esse vídeo por aqui Eu já cansei a goela por hoje Lembra de curtir esse vídeo Se inscreve no canal Me segue lá nos Instagram Do caralho, afora lá E se cadastra também No meu curso de harmonia No www.canaljumboemau.com Beijo nas tetas E falows E finalmente a próxima witch Se inscreve no canal E aí E aí E aí Obrigado.